Precisa agora da Câmara dos Deputados estender a mão a esse trabalhador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Dagoberto. Agora, com a palavra ao ilustre representante do Estado, Bandeirante, eminente deputado Paulo Teixeira. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, e os brasileiros que acompanham essa sessão. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, e todos os membros dessa CCJ, tem inúmeras matérias nesta PEC que não são matérias previdenciárias. Vejam, tem uma que modifica a idade para a aposentadoria dos juízes. O que quer Bolsonaro diminuir de 75 para 70 para nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal? Que relação que essa matéria tem com uma matéria previdenciária? Está na PEC. Segundo, impede a análise judicial das políticas públicas e de lesão a direitos garantidos pela Constituição. Se o cidadão for à justiça para reivindicar um remédio para uma doença rara, não poderá mais depois de aprovada esta PEC. E esta matéria está nessa PEC. Estranha a PEC. Terceira, possibilita o incentivo aos militares da reserva a exercerem atividades civis através de um adicional salário. Qual é a natureza dessa matéria? Não é previdenciária. Quarto, fere o direito fundamental de acesso à justiça consagrado pelo artigo 5º da Constituição quando tira a competência delegada da Justiça Estadual para apreciar as causas previdenciárias. Doravante, o cidadão não conseguirá ir à justiça mais pela redução do acesso à justiça. Quinto, a PEC também retira a competência de Brasília, capital federal, para o ajustamento de ações previdenciárias. E sexto, mexe com questões trabalhistas, como, por exemplo, retira a obrigatoriedade do empregador pagar a multa de 40% do FGTS quando o trabalhador já for aposentado. Todas matérias estranhas à matéria previdenciária. Segundo lugar, fala-se em retirar privilégios, mas o militar que se aposentou com 33 anos não só não tira privilégios, como erra no tiro, ele, um mau atirador, e atinge os mais fracos e os mais pobres. Ele que acabou com o reajuste e a valorização do salário mínimo, tira dos mais pobres 90 bilhões de reais do BPC, do Regime Geral e da Aposentadoria Rural. Através da redução do benefício de prestação continuada para 400 reais aos 60 anos, afronta a dignidade humana, portanto, é inconstitucional. Impede na prática a aposentadoria dos trabalhadores rurais que trabalham em regime de economia familiar, ferindo o princípio da proibição do retrocesso. Em terceiro lugar, aumenta a idade das trabalhadoras urbanas de 60 para 62 anos e o aumento do tempo de contribuição para homens e mulheres de 15 para 20 anos. Para os trabalhadores pobres, será o fim da aposentadoria para a maioria dos segurados do regime geral. Quarto, reduz os valores dos benefícios e retira o abono salarial para quem ganha até dois salários mínimos. Quinto, desconstitucionaliza, retira a competência do Congresso Nacional quando estabelece que a lei complementar será de iniciativa privativa do Poder Executivo. Ora, tira poderes desta Casa, Fere cláusula pétrea, com conjunto de benefícios e formas de reajustes. E depois, o tema da capitalização. Porque acaba com o regime de solidariedade e de repartição, formulado pela Constituição de 88. O tripé de contribuição do segurado, do empregador e do Estado é quebrado nessa PEC, porque na capitalização não terá a contribuição do empregador. E o Poder Executivo não fala como irá custear a transição para a capitalização. Mas não só isso. Ele quebra com o regime da Seguridade Social e transforma a aposentadoria em seguro social, a ser buscado no mercado. A seguridade, para ser garantida pelo Estado, está sendo trocada pelo seguro social a ser obtido no mercado, como mercadoria. Portanto, fere os princípios da Seguridade Social. Mas, senhoras e senhores, nos perguntam, vocês são favoráveis a uma reforma da Previdência? Nós dizemos, nós já fizemos várias. Fizemos em 2003, ao estabelecer o teto do regime geral da Previdência, do regime geral da Previdência Social. Fizemos uma outra reforma em 2011, ao estabelecer que o mesmo teto do regime geral fosse implantado no regime próprio dos servidores. Fizemos outra reforma em 2015, estabelecendo a Fórmula 85-95, como transição de idade, que em 2027 levará a aposentadoria para a idade mínima de 65 anos. Então, sempre fazemos reformas. Mas, quando queremos reformar, nós teremos que reformar o que é necessário. E o governo aqui tira, bota os sacrifícios nos mais pobres e deixa de lado os privilegiados. E eu quero apresentar aqui seis propostas para a reforma da Previdência, já que queremos ser propositivos. A primeira delas, alterar a reforma trabalhista que levou ao crescimento da informalidade no mercado de trabalho. A reforma trabalhista, ela retira parte do financiamento da Previdência na medida em que estabelece fórmulas mais frouxas de relação de trabalho que não ajudam a Previdência Social. Segundo lugar, reduzir a excessiva pejotização. O que acontece hoje, deputados, é que os maiores salários deixam de fazer contribuição direta para a Previdência Social e se tornam pessoas jurídicas e passam a dar uma contribuição menor para a Previdência Social. Terceiro, rever as desonerações para o agronegócio e para a indústria. Hoje, o agronegócio, o agronegócio exportador da isenção de INSS, o que explica sendo este o negócio mais lucrativo do Brasil e não querem tirar essas desonerações e querem levar o sacrifício para o trabalhador rural. Qual o sentido dessa proposta? Quarto, instituir tributos sobre lucros e dividendos e destiná-los à Previdência Social. O Brasil é o único país do mundo que isenta de imposto de renda tributos sobre lucros e dividendos. Isso foi um presente no governo Fernando Henrique, que tem que ser revogado nesta reforma previdenciária e destinar esse tributo à Previdência. Quinto, aprimorar nossa legislação de cobrança da dívida ativa. A nossa legislação de cobrança da dívida ativa é do século passado e não tem garras para exigir do devedor que pague as dívidas junto à Previdência Social. E sexto, estabelecer o teto no serviço público, porque ninguém poderia ganhar acima do teto. e ao mesmo tempo garantir os mesmos deveres e os mesmos direitos para o regime jurídico dos civis e dos militares. Sendo assim, senhoras e senhores, esse conjunto de mudanças é que tem que ser enfrentado por essa CCJ. E o que o governo quer fazer é sacrificar para os membros da CCJ. Exigir daqueles que discordam desse conteúdo que votem pela admissibilidade, portanto, numa atitude suicida e deixem que a comissão, que muitos daqui não participarão, possam aprovar um conteúdo melhor. Ora, façamos aqui as mudanças para retirar as inconstitucionalidades e depois, daí sim, a comissão avaliará um projeto dentro da nossa Constituição. manhã e de filha, aí se eu sou o recrimento, vamos lá.